Olá! No vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita super deliciosa. Nós vamos fazer um jantar. Como fazer um jantar apenas em 15 minutos? Você quer um jantar saudável? Então nós vamos fazer essa deliciosa receita. Nós vamos fazer uma salada. E essa salada ajuda a eliminar o líquido do seu corpo. Uma salada super saudável. Gente, que é prática. É deliciosa. Poucas calorias. Contém muitos nutrientes, vitaminas. Tá bom? Então, você que está chegando no canal e ainda não é inscrito, aproveita e inscreva-se no canal. Deixe o seu joinha. E até o final do vídeo, eu vou deixar o passo que eu já vou fazer e me senti de jantar apenas em 15 minutos. Tá bom? E é uma receita rápida, prática, deliciosa, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar. Porque, na verdade, no nosso dia a dia, quem não gosta de uma receita prática? Uma receita saudável para ajudar, ajuda também com a perca do rico. Ajuda você a emagrecer. Tá bom? Então, bora lá. E vamos separar os ingredientes dessa delícia. Beija de conversa. Vamos colocar a mão na massa. E fazer a nossa receita. Para começar a nossa receita, os ingredientes principais que nós temos aqui, cenouras. Nós temos chuchu, tá? Nós vamos cortar essas cenouras e esse chuchu em cubinhos. Cenoura picada. Agora, nós vamos colocar aqui para cozinhar. Deixar ela cozinhar por alguns minutinhos. Agora, aqui, já coloquei para cozinhar a cenoura. E vamos deixar cozinhar aqui por alguns minutinhos. Não tem sal nessa água. Somente a água e a cenoura, tá bom? A cenoura já está bem cozidinha, olha. Já está no ponto. Agora, vou retirar. Deixar escorrer bem a água. E nós vamos ainda aproveitar essa água, tá? Porque aqui nessa água tem bastante nutrientes bons, né? Agora, eu vou colocar o chuchu aqui na mesma água, para dar também uma pré-cozida nele. O chuchu também já está cozido, já está na hora de retirar. Próximo passo da nossa receita, nós temos aqui tomate, cebola picadinho. Nós vamos colocar aqui. Nós temos aqui dois ovos, que nós vamos cortar em cubinhos. E nós temos aqui sardinha, apenas uma latinha. Agora, nós vamos misturar tudo isso, que é o próximo passo. E vamos preparar também um molho. Para o nosso molho, nós temos aqui uma colher de sopa de azeite. Agora, eu vou adicionar uma colher de sopa de mostarda. Mais uma colher de sopa de mostarda. E aqui, uma colher de sopa de molho shoyu com gengibre. E vou espremer aqui, meio limão, tá? Um caldo de meio limão. E agora, uma colher de café de limão pepper. E tem receita também no canal, gente. É só vocês procurarem aí na playlist que tem receita de limão pepper no canal. Molho pronto. Agora, nós vamos misturar ali na nossa salada. Uma receita deliciosa, super fácil de fazer e com bastante, muitos nutrientes para a nossa saúde. Agora, é hora de misturar aqui, ó. E vamos finalizar essa delícia de receita. Só misturar tudo isso. E fica bom demais a nossa receita. Uma receita saudável. Você prepara... Vamos preparar o jantar, mas você tem a opção também de fazer para o almoço. Porque é uma receita leve, uma receita super saborosa. E para finalizar nossa receita, vou colocar um pouquinho aqui de hora pronopes. Que também é um dos ingredientes da receita. Com muitos ingredientes saudáveis. Muitos... Receita pronta, é hora de provar. Uma receita com poucas calorias. É completa. É muito gostosa, gente. Vocês podem incluir no jantar, no almoço. Isso ajuda na sua reeducação alimentar. Bora lá provar essa delícia de jantar. Eu aqui no final desse vídeo com essa delícia de receita. Gratidão a você que ficou aqui até o final. Aproveita. Deixe seu joinha aí. Comenta o que você achou dessa delícia de receita. E você vai fazer como eu fiz. Ou vai acrescentar algum ingrediente. Ou retirar algum desses ingredientes. Comenta aí, que eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Aproveita, faça na sua casa. Apenas 15 minutos desse jantar. Delicioso, maravilhoso, prático, fácil de fazer e super saudável. Vou ficando por aqui, ó. Já tenho até água na boca. Tudo de bom. Beijo e até o próximo vídeo.